Hoje é um dia importante para a gente de renovar o nosso compromisso com o projeto Renovação, que é um projeto que trabalha as parcerias entre a FENSA, o Instituto Gaia, e também com a Unidade de Gestão de Educação em programas e projetos de sustentabilidade e resiliência climática, considerando o protagonismo das crianças. O projeto Renovação impacta mais de 5 mil alunos anualmente em Jundiaí, é um projeto voltado à sustentabilidade das nossas escolas e a relação da sustentabilidade nas escolas com o entorno desta unidade escolar, a própria comunidade. Este ano, as escolas de renovação construíram cinco maquetes para a sustentabilidade das nossas escolas. Isso ajuda a pensar em minorese para as nossas escolas. Aqui temos uma caixa de gás orgânico, onde transforma resíduos em gás de cozinha. Temos também a caixa coletora junto de uma calha, que ajuda a evitar o desperdício de água. E também temos painéis solares, que alimentam as luzes e toda a energia da escola. A escola inovadora é um dos principais eixos onde a gente trabalha para que as nossas crianças saiam daqui preparadas para esse futuro que é desafiador. E ter essa consciência mental é fundamental. Obrigado. Obrigado. Obrigado.